Faço parte de uma igreja viva, que a Pedro Jesus confiou Sou da igreja de José e de Maria, que cuidaram do nosso Salvador Sou da igreja da Eucaristia, sou da igreja que proclama a paz Sou da igreja da Brindade Santa, a minha igreja tem mãe e tem pai Eu sou católico, amo a minha igreja, amo a minha fé Eu sou católico, amo a minha igreja, amo a minha fé Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh...